E aí pessoal, bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje sobre os arquétipos A gente vai falar sobre um arquétipo que no começo eu não gostava muito dele quando eu comecei a estudar Mas depois eu vi que ele é bonzinho, um arquétipo amoroso, um arquétipo da felicidade Que são os golfinhos, os tão falados golfinhos que todo mundo pediu Meu Deus, grava sobre os golfinhos, fala sobre os golfinhos Então a gente vai falar sobre os golfinhos, é o arquétipo da alegria, da felicidade, da alegria sobre o humano Os golfinhos também, eles são muito fiéis aos seus parceiros, ele traz uma energia de fidelidade também Então alegria, fidelidade, relacionamento, eles vão procurar seres iguais Da mesma forma que a pessoa é, ela vai encontrar um relacionamento igual se ela estiver utilizando o arquétipo do golfinho Mas principalmente o foco dele é a alegria e o magnetismo, gente O golfinho é muito carismático, ele tem um magnetismo grande Então ele consegue atrair várias pessoas, ele consegue Quem utiliza, cativar as pessoas É uma arquétipo incrível pra quem é humorista, trabalha com humor, coisas do tipo É o golfinho, pode usar que sem erro, que não tem, gente A alegria, e lembrando que a alegria, né gente, é o Então composto, é o ingrediente primordial para as suas manifestações, para tudo aquilo que você quer Se você não está vibrando a alegria, tem uma coisa errada na sua manifestação, você já não vai conseguir da forma que você queria Então os golfinhos são perfeitos para isso, para quem quer uma manifestação mais rápido Para quem precisa de uma alegria, uma coisa, uma alegria sobre-humana, uma felicidade Esse arquétipo, a gente, todo mundo pergunta como que eu ativo um arquétipo Você pode ativar apenas pensando nele, vendo a imagem, ouvindo o som, assistindo um documentário sobre qualquer coisa, vai ativar o arquétipo E claro, você sempre perguntou, pã, mas qual é o lado sombra do golfinho, gente? O lado sombra do golfinho é a manipulação Tem uma pessoa famosa no YouTube, uma pessoa do careta aí do YouTube, que ela usava um tempo atrás Há muito tempo atrás ela usava muita coisa de golfinho, sempre mostravam golfinho nos vídeos, coisas assim, ó Manipulação, por que que manipula? Se a pessoa, gente, tem que ter uma coisa que manipulação pode ser boa ou ruim Se a pessoa manipula a gente para atingir um ideal bom, ó, incrível, mas se ela manipula para apenas o próprio bel prazer dela, é horrível E é o que a pessoa fazia, tá? Então, tome cuidado Quer dizer que toda pessoa que usa esteja fazendo isso, não Como dizia, era incrível, mas a pessoa usava para manipular as pessoas Por que que manipula? Porque quando você, olha, golfinho traz aquela alegria, aquela felicidade, aquela conexão, então, ó Pegava todo mundo na rede Um monte de gente se inscrevendo no canal da pessoa e nem sabia o que essa pessoa fazer por trás Logo vai ter um vídeo sobre esse tipo de comportamento, desmascarando o coaching E é isso, gente, sobre o arquétipo do golfinho Não tem como muito o que falar, eles são incríveis, é um arquétipo maravilhoso para você usar E pelo que eu vi, ele não tem problema nenhum em ser combinado com outros arquétipos É tranquilo, golfinho, assim como o arquétipo do Jesus Christ Jesus Cristo também, que está aqui Para que vocês assistam Então é isso, gente, bem rapidinho Porque não tem muito o que falar sobre o golfinho Porque ele é isso, gente, ele é tudo isso Então se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal E por favor, manifeste um friozinho aqui na minha cidade Que está muito calor e eu não aguento mais gravar vídeo de cabelo preso Então é isso, gente E até o próximo vídeo Obrigado, gente Obrigado, gente